Olá, gente! Olá, amigos! Passando aqui nesta segunda-feira maravilhosa, né? Pra dar notícias aí do nosso cantor Cristiano Neves. Cristiano Neves está muito bem, né? Se recuperando aí nesse quadro da pneumonia, né? E tem que ter um tempo, né? Não é de uma hora pra outra que ele vai se recuperar. Então, tá em casa, tá tomando seus medicamentos, né? Então, fiquem tranquilos, porque o nosso guerreiro já está em casa. Ele não está mais hospitalizado, está em casa, né? E cuidando da saúde, tomando os medicamentos dele, né? Cuidando certinho. Logo, logo ele já vai estar produzindo aí vídeos pra gente, né? Vídeos no canal dele também. Então, tá tudo tranquilo, né? Tem alguns amigos aí que estão dizendo que ele está no hospital. Ele não está no hospital, ele está em casa, viu? Já voltou pra casa, graças a Deus, né? Agora é só se cuidar, é só se manter quietinho em casa, né? Pra poder realmente ele se recuperar aí, né? Desse quadro da pneumonia, tomar os remédios, fazer inalação. Tudo isso tem que ser feito com muita cautela, né? E na casa dele é melhor ele estar lá cuidando da saúde dele em casa. Então, eu falei com o Cristiano, né? Semana passada agora, ele mandou um áudio pra gente, mandou um vídeo também, até agradecendo o meu trabalho aqui, né? Que na verdade se torna um trabalho também de divulgação do cantor Cristiano Neves aqui no nosso canal JNTV. Então, gente, é só pra dar essa nota pra vocês nessa segunda-feira que o nosso cantor Cristiano Neves está bem, né? Está cuidando da saúde, tomando seus medicamentos e ele vai melhorar, porque é um homem de fé, é um guerreiro. Ele saiu dessa, né? E agora tenho certeza que ele vai se recuperar. Eu já tive pneumonia, fiquei mais de seis meses, né? Me recuperando, não é fácil, né? A respiração da gente não melhora de uma hora pra outra, não. Tem que tomar medicamento certinho, tem que cuidar, não pode tomar sereno, não pode tomar chuva, não pode tomar frio. Tudo, tudo, tudo tem que ser cuidado nos mínimos detalhes, né? E o Cristiano está fazendo isso, ele cuida realmente da saúde, né? Ele é um cara cuidadoso, né? Qualquer sintoma que ele sente, ele já corre pro hospital. Então, ele é o cara do bem e é certinho, é assim que tem que fazer mesmo. Eu tô gravando aqui, mas tô fazendo o programa ao mesmo tempo. A rosa e a espada, vai tocar agora. Então tá, então estou aqui pra fazer essa nota pra vocês, meus queridos amigos, seguidores aqui do canal JNT. Olá, gente! Olá, amigos! Passando aqui nesta segunda-feira maravilhosa, né? Pra dar notícias aí do nosso cantor Cristiano Neves. Cristiano Neves está muito bem, né? Se recuperando aí nesse quadro da pneumonia, né? E tem que ter um tempo, né? Não é de uma hora pra outra que ele vai se recuperar. Então tá em casa, tá tomando seus medicamentos, né? Então fiquem tranquilos, porque o nosso guerreiro já está em casa. Ele não está mais hospitalizado, está em casa, né? E cuidando da saúde, tomando os medicamentos dele, né? Cuidando certinho. Logo, logo ele já vai estar produzindo aí vídeos pra gente, né? Vídeos no canal dele também. Então tá tudo tranquilo, né? Tem alguns amigos aí que estão dizendo que ele está no hospital. Ele não está no hospital, ele está em casa, viu? Já voltou pra casa, graças a Deus, né? Agora é só se cuidar, é só se manter quietinho em casa, né? Pra poder realmente ele se recuperar aí, né? Desse quadro da pneumonia, tomar os remédios, fazer inalação. Tudo isso tem que ser feito com muita cautela, né? E na casa dele é melhor ele estar lá cuidando da saúde dele em casa. Então, eu falei com o Cristiano, né? Semana passada agora, ele mandou um áudio pra gente, mandou um vídeo também, até agradecendo, né? O meu trabalho aqui, né? Que na verdade se torna um trabalho também de divulgação do cantor Cristiano Neves aqui no nosso canal JNTV. Então, gente, é só pra dar essa nota pra vocês nessa segunda-feira que o nosso cantor Cristiano Neves está bem, né? Está cuidando da saúde, tomando seus medicamentos e ele vai melhorar. Porque é um homem de fé, é um guerreiro. Ele saiu dessa, né? E agora tenho certeza que ele vai se recuperar. Eu já tive pneumonia, fiquei mais de seis meses, né? Me recuperando, não é fácil, né? A respiração da gente não melhora de uma hora pra outra, não. Tem que tomar medicamento certinho, tem que cuidar. Não pode tomar sereno, não pode tomar chuva, não pode tomar frio. Tudo, tudo, tudo tem que ser cuidado nos mínimos detalhes, né? E o Cristiano está fazendo isso. Ele cuida realmente da saúde, né? Ele é um cara cuidadoso, né? Qualquer sintoma que ele sente, ele já corre pro hospital. Então, ele é o cara do bem e é certinho. É assim que tem que fazer mesmo. Eu estou gravando aqui, mas estou fazendo o programa ao mesmo tempo. A rosa e a espada, vai tocar agora. Então tá. Então, estou aqui pra fazer essa nota pra vocês, meus queridos amigos, seguidores aqui do canal JNT. Olá, gente! Olá, amigos! Passando aqui nessa segunda-feira maravilhosa, né? Pra dar notícias aí do nosso cantor Cristiano Neves. Cristiano Neves está muito bem, né? Se recuperando aí nesse quadro da pneumonia, né? E tem que ter um tempo, né? Não é de uma hora pra outra que ele vai se recuperar. Então, tá em casa, tá tomando seus medicamentos, né? Então, fiquem tranquilos, porque o nosso guerreiro já está em casa. Ele não está mais hospitalizado, está em casa, né? E cuidando da saúde, tomando os medicamentos dele, né? Cuidando certinho. Logo, logo ele já vai estar produzindo aí vídeos pra gente, né? Vídeos no canal dele também. Então, tá tudo tranquilo, né? Tem alguns amigos aí que estão dizendo que ele está no hospital. Ele não está no hospital, ele está em casa, viu? Já voltou pra casa, graças a Deus, né? Agora é só se cuidar, é só se manter quietinho em casa, né? Pra poder realmente ele se recuperar aí, né? Desse quadro da pneumonia, tomar os remédios, fazer inalação. Tudo isso tem que ser feito com muita cautela, né? E aí na casa dele é melhor, né? Ele está lá cuidando da saúde dele em casa. Então, eu falei com o Cristiano, né? Semana passada agora, ele mandou um áudio pra gente, mandou um vídeo também, até agradecendo, né? O meu trabalho aqui, né? Que na verdade se torna um trabalho também de divulgação do cantor Cristiano Neves aqui no nosso canal JNTV. Então, gente, é só pra dar essa nota pra vocês nessa segunda-feira que o nosso cantor Cristiano Neves está bem, né? Está cuidando da saúde, tomando seus medicamentos e ele vai melhorar, porque é um homem de fé, é um guerreiro, ele saiu dessa, né? E agora tenho certeza que ele vai se recuperar. Eu já tive pneumonia, fiquei mais de seis meses, né? Me recuperando, não é fácil, né? A respiração da gente não melhora de uma hora pra outra, não. Tem que tomar medicamento certinho, tem que cuidar, não pode tomar sereno, não pode tomar chuva, não pode tomar frio. Tudo, tudo, tudo tem que ser cuidado nos mínimos detalhes, né? E o Cristiano está fazendo isso, ele cuida realmente da saúde, né? Ele é um cara cuidadoso, né? Qualquer sintoma que ele sente, ele já corre pro hospital. Então ele é o cara do bem e é certinho, é assim que tem que fazer mesmo. Eu estou gravando aqui, mas estou fazendo o programa ao mesmo tempo. A rosa e a espada, vai tocar agora. Então tá, então estou aqui pra fazer essa nota pra vocês, meus queridos amigos, seguidores aqui do canal JNT. Eu vou gravar aqui.